Prestando serviço agora aqui no Cidade 360, lembrando que o Unisagrado, através do curso de psicologia, presta um suporte psicológico presencial e de graça à população em duas categorias, viu? A primeira é o atendimento convencional e, neste caso, é necessário comparecer, então, presencialmente à clínica de psicologia, que fica no bloco K do Unisagrado, para preencher uma ficha de inscrição, apontando, então, a disponibilidade. Feito isso, o interessado passará por triagem, sendo indicado de acordo com a necessidade para acompanhamento. A outra modalidade é o plantão, disponível a quem está vivenciando dificuldades emocionais mais direcionais e não pode esperar o serviço convencional, necessitando, então, de uma ajuda imediata. Nesta situação, os atendimentos ocorrem diariamente por ordem de chegada. O horário de funcionamento da clínica é de segunda a sexta-feira, da uma da tarde às 22 horas. Menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis. O acompanhamento psicológico é realizado por estagiários de psicologia, sob a supervisão e orientação de um professor do curso. Mais informações, anote o número 2107-7049. 2107-7049. E o Bauru Shopping inicia o mês com a promoção Happy Week na Praça de Alimentação. A partir de hoje, quem comprar uma das opções oferecidas pelas lojas participantes da ação ganha outro prato igual. A promoção é válida de segunda a quinta, das 5 às 10 da noite. Das 5 da tarde às 10 da noite vai até o dia 29 de abril. Às terças-feiras também haverá programações culturais especiais. Para facilitar a escolha dos clientes, o Bauru Shopping elaborou um cardápio com as ofertas disponíveis às lojas participantes da promoção. Parabéns Ivan Mouta por mais essa iniciativa. Ele que é o gerente geral lá do Bauru Shopping.